Oi migas, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo na Santa Paz do Senhor Jesus e hoje eu começo esse vídeo mostrando para vocês a minha realidade de dona de casa. Esse cesto aqui de roupa suja que está praticamente cheio, migas, me esperando aqui, né? Meu tanquinho aqui já tem alguns tapetes para eu poder bater, né? Esse tapete e eu vou mostrar para vocês o tempo hoje aqui na cidade de Bauru. E olha só que delícia de tempo, migas, está bem fresquinho, né? Está um tempo bem gostoso e está com cara que vai chover. Bom, enfim, migas, aqui eu compartilho com vocês a minha rotina de mãe, dona de casa e esposa. Um vlog, né? Onde eu mostro a minha realidade simples, tá? Espero muito que vocês gostem de me acompanhar. E eu quero falar algo, migas, esse vídeo é para você, mulher dona de casa que acordou hoje aí desmotivada, desanimada. Bora lá se animar hoje junto comigo, limpar aí a sua casinha, mulher. Bora lá, força na peruca porque nós consegue. Vem comigo. Tchau, tchau. E aí 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 O que é isso? 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 Qual? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí Você diz Me, me, and you It's hard to be your friend when you act this way What message are you trying to send? What's this game you play? Tell me that you love me and you need me But leave me at the drive Oh, why, oh, why Ooh, it's hard to be me and you Oh, ooh, I guess it wasn't true If I only know what you put me through I don't deserve this Oh, ooh, ooh I saw this thing Me and you When you still call me at the end I left that one and you had nothing else to say What do you want me to say? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meninas, relevem aí o barulho da minha máquina. Eita, glória a Deus. Olha, eu já coloquei aqui, ó, as minhas roupas pretas, tá? Ali no varal, como vocês estão vendo. Migas, olha, limpei todo o meu armário com sabão de coco e olha só, deu uma boa de uma diferença, viu, migas? Eu achei que ele ficou um pouco mais branquinho, sim. É lógico, né? É, a gente tira o tempo, né, migas, aí, que esse armário tem, né, que faz muitos anos e tem algumas manchas ali, já ele tá descascando ali, ó. Bom, mas enfim, né, filha, ainda dá pra usar ainda. E esse aqui, migas, eu achei que deu bastante diferença nele, porque ele ficou bem mais branco, sabe? Então, olha, sabão de coco aí, migas, pra você poder limpar os seus móveis brancos é muito bom, tá? Então, aqui, ó, limpei aqui, como vocês viram, reorganizei os meus produtos, né? Ali também, vocês viram? Troquei o paninho e olha só a minha planta, amigas, como que ela tá bonita. Eu tirei umas folhinhas, sabe, amarela delas aqui, né? Tava feia. E deixa eu mostrar pra vocês o tempo aqui, migas, olha, começou a chover aqui na cidade de Bauru, tá? Vou mostrar aqui, ó, que dá pra ver pingando. Então, olha só, amigas, rotina com chuva hoje aqui nessa quinta-feira aqui, né? Oi! Que delícia, a Letícia aqui. Fala oi de novo, bonita. Oi! Tudo bem com você? Tudo, tudo, tudo. Fomos surpreendidas, a Letícia. E o Miguel também, tá querendo aparecer. O Miguel também. Olha, amigas, então deixa eu ir lá, tá? Cuidado o Miguel agora, né? Porque ele acabou de acordar e depois eu volto aí pra gente continuar esse vlog, tá bom? Oi, bebê fofo. Oi, bebê mais lindo desse mundo. Olha aqui, gente, já dei banho nesse menino. Ele está tomado banho, está celoso. E olha só, amigas, olha, minha cama tá bagunçada, sim, porque o Miguel tava dormindo, né, gente? Na minha cama, vocês sabem aí que eu coloco o Miguel na minha cama logo, né, de manhã cedinho, pra ele poder dormir um pouquinho mais, né, pra eu poder descansar um pouquinho mais. E ele acabou de acordar não faz muito tempo, vocês viram aí, né, a Letícia falando aí na janela. E o que que eu vou fazer aqui, amigas? A faxina vai ser aqui, tá, no meu quarto. Não vou trocar roupa de cama, porque eu já troquei na segunda-feira, então tá tudo trocadinho. Eu vou só, né, arrumar minha cama, tá? Vou tirar pó de tudo aquilo, amigas. Vou tirar pó aqui do berço, vou dar uma limpada na minha janela e vou limpar o chão. E outra coisa que eu vou tentar fazer, vou pedir até a ajuda da Letícia, pra ver se a gente consegue. Que foi, bebê? Que foi? Pra ver se a gente consegue virar aquela cômoda de novo, colocar essa cômoda virada pra cá. Porque assim, amiga, vocês tão vendo, olha, que tá bem rente aqui com o meu colchão. Então, assim, eu não tenho muito espaço aqui. Pra poder forrar a cama, é muito ruim, porque eu tenho que erguer o colchão, sabe? Então, se eu pegar essa cômoda e virar ela do jeito que tava, vai, eu vou poder afastar o colchão, né? Pra eu poder forrar a minha cama com muito mais facilidade. Então, bora lá, então, né? Bora lá, né? Simbora, amigas. Vem junto comigo. Vocês vão me acompanhar aí, tá? Vem junto com vocês. Vem junto com a música. Vem junto com a música. Vem junto com a música. Cause you make me love my imperfections Answer all my questions just to show me What's on the other side of inhibition No apologies my baby I tell you do cause I'm feeling so cool I tell you do cause I'm feeling so cool All my darkest memories not let me fall back But you'll be there ready to rescue me If I go out of track, you can get away with it Cause you make me love my imperfections Answer all my questions just to show me What's on the other side of inhibition No apologies my baby I tell you do cause I'm feeling so cool I tell you do cause I'm feeling so cool Cause you make me love my imperfections What's on the other side of inhibition I tell you do cause I'm feeling so cool You're the night sky tryna make me see your stars But the dark can't turn on me Now I see violet, I can't hear silence And the dark's all that I see When your stars are burnt out And your heart makes no sound I'll find violet in your eyes You'll always be my night sky Já acabei, né? Finalizei aqui a cômoda do Miguel Tirei pó de tudo aquilo que vocês viram Organizei, aquilo tudo é dele, tá, gente? Sim, eu deixo maisena ali Pra usar nele, tá, amigas? Porque maisena também é muito bom Tanto pra usar, né? No calor, por causa da brotoeja Mas também, eu uso também, amigas Quando ele assa E aqui, ó Nessa parte aqui tem as fraldas dele Ali naquela parte de baixo Ficou os sapatinhos do Miguel Nessa partinha aqui Como vocês estão vendo Na primeira gaveta É blusa, tá vendo? Aqui tem algumas blusas, tá, amigas? Porque tem mais roupa do Miguel Lá na minha cômoda Eu divido a cômoda junto com ele Porque se for colocar tudo aqui não cabe Amigas, olha Eu desocupei Desocupei, não Ele perdeu bastante roupa Meu Deus Eu vou mostrar pra vocês Essa colaiada De roupa que ele perdeu Então aqui, tá vendo? Ficou essa primeira gaveta assim De blusa, né? Dele Camiseta Essa segunda aqui, ó De bermudas Lembrando que tem mais bermuda Lá na minha cômoda, meninas Aqui, ó Ficou a de calça E essa daqui, amigas, ó Ficou a de blusa de frio Então é isso aí Assim que ficou a cômoda dele Amigas, venci Graças a Deus E olha só Nosso quarto, né? Essa roupa de cama aqui, amigas Eu já troquei ela Na segunda-feira Então mantive As capinhas ali também Porque eu não tenho, sabe, amigas? Esses cobreleito, né? É diferente pra poder pôr na cama Então eu deixo assim mesmo Eu só tiro, lavo Quando precisa lavar E repõe de novo ali, tá? Então vocês viram, amigas? Que dificuldade Jesus Pra poder limpar ali Debaixo, né? Dessa cama Tudo, amigas Por conta que O pezinho dela Tá vendo? É muito baixo, ó Se fosse um pezinho maior Dava pra entrar com muita facilidade Bom, mas glória a Deus Por isso, né? Então, ó Vocês acompanharam? Eu tirei pó dali Eu limpei todo o guarda-roupa, né? Como vocês viram A cômoda do Miguel Eu já tinha mostrado Limpei as janelas Coloquei o ventilador de volta No lugar dele O bercinho do Miguel, amigas, ó Eu também tinha trocado já Na segunda-feira, né? A roupa de cama dele Coloquei o negocinho lá O protetor de berço Vou colocar o outro Protetor de berço aqui desse lado, né? Pra ele não Colocar os pezinhos ali no buraco, ó Então é isso aí, tá? Nosso quarto, né? Nossa faxina, né, amigas? No quarto Já está concluída Pra glória de Deus Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó Olha esse monte de roupa Do Miguel Que eu tirei Essa sacola aqui, amigas Foi só de roupinha da cômoda Pra vocês terem noção Muita coisa aqui dentro Tem sapatinho, ó Tá vendo? Sapatinho Meirinha que não serve nele Amigas, tem muita roupa Muita roupa Muito macacão Olha só O tamanho dessa sacola Então eu vou estar levando pra igreja, né? Pra pastora aí Tá doando, né? Pra alguma mamãe, né? Que tem um bebê Que esteja precisando, né, amigas? Porque é assim, né? Então a Bíblia diz Que é melhor dar do que receber, né? Então a gente vai estar doando Porque eu tenho certeza que A pessoa que vai receber Nessa doação Vai ficar muito feliz E o nome do Senhor Vai ser glorificado, não é mesmo? Então é isso aí, tá? É isso aí, tá? Prontinho, minhas amigas Já coloquei todos os tapetes aqui, ó E paninho de limpeza Aqui no varalzinho de chão Porque lá dentro, tá? Não coube Eu vou mostrar pra vocês Como é que ficou O área de serviço E é isso aí, tá? Aqui tudo ok Então olha aqui, meninas Tá vendo? Roupa aqui no varal Todas as minhas roupas E olha que eu achei Que não ia ter muita roupa, viu? Surpreendi Eita glória Opa Amigas, olha Tá vendo, ó? Bastante roupa E olha só, amigas Aqui, ó Sol Olha isso Ai, amigas Mas eu não vou lavar o quintal, não Depois eu vou dar uma puxada Aqui nessa água Tá vendo, ó? Porque já tá tarde também Hoje tem culto Então só vou dar uma puxada aqui Só nessa água Com rodinho E pronto, minha filha Amanhã Se der tempo A gente dá uma lavada Senão só sábado E olha Eu vou finalizando esse vlog Por aqui, tá? Espero muito Que vocês tenham gostado De me acompanhar Em mais um vlog aí Da vida E olha Se gostou Não esquece De deixar o seu like Que é muito importante Para o meu canal Compartilha os meus vídeos Para que outras pessoas Possam vir, né? Amigas E me conhecer, né? Compartilha aí, tá? Esse vídeo Aí os meus vídeos Tá? Com aquela amiga Que você sabe aí, tá? Que tá um pouquinho para baixo Que tá aí desmotivada Então vai lá, amigas, né? Compartilha esse vídeo Tá bom? Para que a gente possa também Chegar nos 3 mil inscritos Para a honra e glória Do nosso Deus Espero muito Ter incentivado você Ter motivado você De alguma forma E cuidar do teu lar Tá bom? E vocês viram Que a gente não mudou A compra de lugar, né? Porque Tava muito pesada, amigas Para ir para a Letícia, né? Para poder mexer nela E para poder tirar as gavetas A gente não ia conseguir Porque tava bem difícil Então a gente deixou Do jeito que tava mesmo Tá bom demais E é isso aí, tá? Um grande beijo Para vocês Eu amo a companhia De todas vocês, tá? Fiquem todas na paz Do Senhor Jesus E até o próximo vlog Se assim Deus permitir Tchau, amigas!